Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer minha casinha de latinha pra suculenta. Aqui ó, eu peguei duas partes de madeira, qualquer madeira que você tenha aí em casa. Essas são fininhas, mas é só pra fazer a moldura, tá vendo? Aí eu vou pôr uma parte aqui no meio e outra aqui no final. Como aqui ó, deixa eu ver se você mostra, como aqui eu só tenho dessas madeiras estreitas, eu vou colocar uma outra que é pra caber as latinhas mais gordinhas. Aqui eu vou colocar cola e vou parafusar, vou pegar um parafuso mais ou menos assim ó, e vou parafusar. Se der eu mostro pra vocês, vou fazer os furos e vou parafusar os parafusos. E eu vou colocar uma no meio, aqui eu chanfrei ó, fiz no ângulo de 45 graus, pra eu poder parafusar aqui também. Essa parte e aquela parte, já já eu volto. Oi gente, hoje tá chovendo, ó, a casinha ficou assim, dessa forma. Agora eu vou pintar ela, virar ela aqui de cabeça pra baixo. Vou começar aqui por baixo ó, aqui eu já encapei né, fiz uma fita crepe aqui nos ganchinhos, onde a gente vai pendurar as latinhas. E eu vou começar por aqui. E vou usar essa tinta aqui ó, coralite, na cor tabaco. Essa aqui ó, coralite. Deixa eu ver se dá pra ver a cor, ó, cor tabaco. Ela é boa pra madeira, pra ferro, como vai ficar na chuva, protege mais né. Então eu vou começar a pintar, tá bom? Vamos usar uma brocha normal assim ó, uma brochinha amarelinha. Já fiz aqui com um pouco de tina. E vou colocar a tinta aqui e vamos começar a pintar. Gente, olha o resultado da casinha. Já tá pintadinha, já tá no lugar. Só falta, é que tava chovendo aqui ó, tá vendo como a água escorre, a água não penetra na madeira. Só falta tirar aqui ó, os ganchinhos, ficou assim, ficaram quatro ganchinhos. E ainda não deu tempo de eu tirar isso aqui, mas eu vou tirar. Depois a gente vai arrumar as pontinhas no lugar. Então esse é o resultado da casinha, espero que vocês tenham gostado. Beijos, até o próximo vídeo.